Opa, já entrou um negócio errado aqui, agora sim. Vamos lá. Bem, coitado do rapaz, já falar o quê? Elogiar os caras, podem virar, podem mudar esse cenário. É o que ele pode dizer, ele vai dizer o quê? Ele vai criticar os jogadores? Ele está em uma situação muito delicada. O que eu falei, é um absurdo que o Flamengo não tenha um técnico, um auxiliar técnico interino, que possa assumir, um fixo, um auxiliar técnico fixo, que possa assumir em uma situação como essa. Então, você fica refém dessa situação, tendo que colocar o rapaz que é do sub-20 para encarar aí uma situação muito delicada, muito delicada. Então, muito difícil a situação do Mário Jorge, a gente tem que compreender, não dá para cobrar nada dele, não. Não dá para cobrar nada dele, ele está ali fazendo o que pode, tentando ajudar em uma situação de emergência, e ele não tem nenhuma responsabilidade na situação em que o Flamengo se enfiou. É um absurdo, gente. Foi o campeão da Libertadores, o Flamengo com um faturamento absurdo, com o Alenco Caro, vivendo uma crise técnica, vivendo uma dificuldade que não tem o menor cabimento. É algo realmente impressionante, indesculpável, incompreensível. É realmente bizarro, né? É bizarro. É muito, muito, muito bizarro. Algo muito, muito bizarro o que acontece do Flamengo nesse momento.